Boa noite amigo internauta, estou aqui mais uma vez com o quadro Veteranos da Bola Estamos aqui com o nosso amigo Antônio de Dona Joana, o Bom de Bola Furiba E aí Bom de Bola, quantos anos você tem na atualidade? Cinco anos, cinco cento Cinquenta e cinco anos? Dez, cinquenta e cinco Furiba, é... Dez, velho Qual foi a partida mais marcante na época que tu jogava com o time do Cruzeiro? Foi contra o Sport lá em Aronês Foi demais Oi? Foi demais Tu lembra o placar da partida? Tu lembra o placar da partida? Um a um? Tu lembra quem fez o gol dessa partida? Eu lancei a bola e o Zé sapicou, cabeceou, desfriou e... Depois eu te manchei agora Lá no barbão Foi isso aí, no barbão Eu te manchei Pegão! Pegão, pegão Vamos ali, ó